Gente, uma dica que você não pode perder agora. Ciso do Brasil arrematou um leilão, um lote enorme com receivers da Sharp na caixa, também alguns toca-discos novinhos, né Marcos? Exato. E alguns televisores, só que os televisores são usados com pouco uso, em pleno funcionamento, com garantia pra você. Vem ver, esse receiver Sharp que você pode ligar o televisor também, né Marcos? Isso, tem várias funções também. Tem entrada pra videogame, tá? Tem CD, tape deck, tuner. O tânico que já é o receiver, a MFM, né? Tem saída pras caixas e tal, tem entrada plantada na parabola. Pode ligar a parabólica também. Tem essa aí, ó, tem controle remoto. Controle remoto, dá uma olhada só. Gente, campeão mesmo na caixa pra você aqui na Seja do Brasil por R$99,900. Tem um montão, venha conferir nesse final de semana já. Agora, se você tem banda, quer deixar sua guitarra com som massa, super campeão, olha só, pedais DOD importado, tem o Super Distortion, tem esse aqui que é o Overdrive Plus, o amarelinho, e tem também o Equalizer pra você deixar aquele som perfeito no seu instrumento. 39 mil cruzeiros. Gente, se o microfone tá rachando, tá com som ruim, venha aqui na Seja do Brasil que você vai comprar um Canon importado por 55 mil cruzeiros. Gente, na caixa, microfone massa, hein? Toca disco, dá uma olhada. Dá uma olhada, dá uma olhada, dá uma olhada, por quanto, Marcos, esse daí? 49 mil. 49 mil cruzeiros na caixa. Televisor, tá precisando? Ó, tem esse colorido aqui, com pouco uso, tá certo? Um lote arrematado no leilão, que os televisores vieram do Maxil de Plata, né? Exato. 119 mil cruzeiros, gente, dá uma olhada só, um televisor campeão pra você na Seja do Brasil. E eles, 30 dias de garantia. E eles ainda fazem um projeto pra você que tá montando o boate, pra você que tem um trio elétrico, eles fazem um projeto todinho do som. Pra DJ. Pra DJ também, né? Seja do Brasil em promoção a semana inteira, nesse final de semana, sábado e domingo até às 6 da tarde, na rua dos Andradas, 392 Santa Efigênia, é isso? Exato. Telefone pra qualquer informação, 222-6046. Seja do Brasil.